O que é? O que é? O que é? Tá bom, toda a verdade, toda a palavra, toda a ideia, tem o que? Tem as suas consequências, com certeza. Que louco. Rap nacional é coisa séria? Sempre. E a todos aqueles que nunca acreditaram no rap nacional, estamos aí. Aqueles artista que era chamado de bandido, estão aí fazendo história. Levando arte pra você. Vem comigo. Falhas e focos distorcidos, mitos e crenças do povão. Miséria aumenta, passa os largos, trilha, armadilha, ambição. Eu falei, chama o parça, vem pra rua, abraçou, caosada, vacilão. O moleque que é cria da favela, vem da massa guerreira, corre em mão. No rap e na bola, somos bolso na escola, ramela na lição. Um desvio de foco e disciplina, só a luta renova a intenção. Somamos milhares, reduzida a pó no barraco, a fome, a rocha e o nó. Embarcado no ponto, sonha atores, afundados na lama. Tem de cinco, de dez de tonelada, o comércio prospera e só complica. A neguinha parindo aos doze anos, uma tia esconde da chacina. O pivete quer fogo, o chapa quente, com a fome de ódio cai pra cima. Se infeste pesado, morre à frente, ou no fundo da cela agoniza. Salvador faz de conta, o mito das treta, na net faz merda e você engorda. A arma, caneta, preta, sina, vai constar gargalhada pelas corta. Dissemina a desgraça para os pretos, o racista se torna um bom senhor. Não se cria pra quem é de verdade, treme a rocha, mas não destrói, moro. E aí? Sonhando acima das nuvens com os pés no chão A Bíblia e a Glock disputam meu coração Coração é terreno hostil, a mente está em uma confusão Acelero sem pensar em nada, e o vento alivia a tensão Leva mais longe de mim, do pensamento ruim Me afasta da maldade, da negatividade Resgata de algo atrás, me traz aquela paz Se eu sou de falsidade, eu tô na atividade Certo Certo Bota mais filha, cega a razão, acredite no foco do caô Vai do lio, exime o terno novo Cria a lei, sua ferra, trabalha a dor Quem tem menos se vira, não é família Quem tem muito pode focar o terror Vai de conta que tudo é versiprosa Pro pivete é lei Palavra em destaque, é feminicídio Canalha, faz merda e segue a vida Sem justiça, bebeu, matou de novo Patrocina, enterra, revelia Na contagem caiu, é prato cheio Quem resiste, chegou com o pé na porta O sistema contando corpos frescos O pastor no plenário, conta as notas O Brasil prosperando é pura mentira Quem vendia, quem compra e segue o blefe O salário de pobre chega e some O massacre político repete Vai pra urna de quatro em quatro anos Vendo foco, otário, fumigárias Há nove anos eu perdi o emprego O patrão vai sambando na carcaça Se a laranja delata, sobe cedo Tá puxado, o silêncio te maltrata Quem dispara mentira, come oustra Quem sustenta a verdade, tira o cala Droga, cachaça, cansaço, favela Meu povo no limbo da batalha Tomba, cai, se levanta, isso é guerra Sobrevive quem tem na veia, arrasta Desse jeito Pô, Japa, que louco